Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Caso esteja me ouvindo, me vendo bem daí, dá um sinal. Eu estou aqui na cidade de Estarreja, aqui em Portugal, onde fiz uma palestra há pouco tempo. E estamos aqui para fazer mais uma live, trazendo um tema bem interessante para vocês. Gostaria de saber se vocês estão me vendo e ouvindo, dá um oi aí, quem estiver chegando. Diga aí de onde você está, onde é que você está agora, em que cidade, em que país. Olá, Cirlei! Imenso prazer estar aqui com vocês. Tem algumas novidades boas aqui para falar para vocês diretamente de Estarreja. Todo dia aqui a gente está em uma cidade diferente. Estou aqui no verdadeiro olá. Olá, Mércia! Olá, Karina! Estamos aqui. Boa noite, boa noite, Márcia Guimarães, Rego, tudo bem, querida? Marisa Bel, boa noite, Felipe, diretamente de Porto Alegre. Que bom que está bom o sinal aí, porque eu... Luiz Durval, a Miriam Pelegrini, que bacana, Miriam. Eu estava aqui com a dificuldade de começar essa live, porque estava com problema no sinal aqui na internet, no hotel. Mas terminei vindo aqui para o subsolo aqui no restaurante, foi onde eu consegui o sinal para ver vocês. Oi, Márcia, tudo bem, querida? Olá, Elair Venturelli, boa noite. Aí de Brusque, Santa Catarina, que legal. Olá, Elzira, Elzira Antônio Ferreira, diretamente de Muiuaçu, em Minas Gerais. Márcia Querino, diretamente de Recife, Marlene Damasso. Um imenso prazer. Olha, a Cristine lá de Natal, a Thaís Fernanda. Oi, querida. Oi, Cris, tudo bem, querida? Que bom que a imagem e o áudio estava, eu estava exatamente procurando um local. Oi, oi, Lenita, tudo bem, querida? Boa noite, Luiz Duval, boa noite. Estava exatamente aqui, tem a Cirlei lá de Canoas, né? Que legal. Fátima Souza de São José dos Campos. Eu estou aqui na cidade, hoje na cidade de Estarreja, passei por uma feirinha típica aqui. Boa noite, Solange, ouvindo o Fado, os cantadores tocando, né? O de Safona, na lista de Juiz de Fora, Thaís Fernandes, no Rio de Janeiro. Então, ontem nós fizemos, eu fiz uma live aqui e li alguns depoimentos de pessoas, né? Oi, Marlene, nos encontramos nos Açores, muito em breve, com certeza. Terça-feira estarei indo conhecer outra região maravilhosa aqui de Portugal, que é a Ilha dos Açores. São nove, é um arquipélago, né? São nove ilhas. Nós vamos ficar lá durante alguns dias, fazendo palestras, Jane fazendo atendimentos, né? Eu também. E aí a gente está aí desbravando aqui as nossas origens, né? As nossas raízes. Boa noite, Edna. Boa noite, Liana. Estou muito feliz aqui. Receptividade em Portugal, Annalise Becker. Boa noite, Sueli, Pavônia. A receptividade de Luiz Duval, de Elatamento de Belém e do Pará. Soberoso Ferreira de Mercês, em Minas Gerais. A receptividade aqui em Portugal está simplesmente extraordinária. É uma receptividade muito grande. Estamos muito felizes aqui, eu e a Jane. Exatamente por estar compartilhando o José Bragança. Tudo bem, querido? Esses conhecimentos e as pessoas estão nos recebendo muito bem. Certamente estamos plantando uma semente aqui nessa jornada quântica. Tem sido puxado, cada dia a gente está numa cidade fazendo palestras. É isso aí, gente. Vamos compartilhar com as pessoas que se interessam por transformação pessoal. Estamos em busca de conteúdos que empoderam, que levam as pessoas, com potencial de levar as pessoas para outro nível. Otília, de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul. Que legal. Otília Salete, Thaís Fernanda. Então, estamos muito felizes com isso, de estar podendo estar aqui no Velho Continente, nos conectando com as nossas raízes portuguesas e compartilhando esse conhecimento que a gente sabe que são conhecimentos muito poderosos que nos colocam no caminho, no caminho da reconexão com nós mesmos. Oi, Sheila. Oi, querida. Minha sobrinha aí nos assistindo aqui também. Que bom. Então, eu tenho feito algumas lives e eu procuro ver qual é a inspiração do dia. e hoje eu recebi, eu recebi aqui, oi Silvana, diretamente João Pessoa, e hoje eu recebi aqui do meu amigo, o doutor Adalberto Barreto, uma mensagem do Chico Xavier, chamado Silêncio Trás. E foi essa mensagem que me levou à inspiração de fazer essa live. Porque uma coisa que eu tenho percebido nessa minha experiência, há vários anos, divulgando conhecimentos, conversando com pessoas, recebendo inúmeras mensagens, interagindo, dando cursos, organizando eventos internacionais. Olá, Fernanda, Silvia e Cristina, viajando pelo mundo, conhecendo pessoas. Oi, Rosângela, diretamente de Uberlândia, que legal. É exatamente a necessidade das pessoas se conectarem às suas matrizes mais profundas. O que a gente chama de alma é todo reservatório de informação que a gente acumulou durante a nossa jornada planetária. E às vezes a cura, ela precisa se dar, às vezes não, normalmente a cura precisa se dar a nível da alma, ou seja, muitas vezes uma alma doente, ela se transforma em uma alma faminta, não tem alimento que consiga saciar uma alma faminta. Ou seja, uma pessoa que está em um estado de sofrimento crônico, onde ela não tem consciência desse sofrimento, ela termina descascando aquela ferida todos os dias por falta de autoconsciência. Ou seja, você acorda dando um tiro no seu pé, você dorme dando um tiro no seu pé. Então é como se você estivesse com uma ferida aberta o tempo todo. E aí a importância da gente investigar profundamente as raízes do nosso sofrimento. A gente está disposto exatamente a investigar o que no Teta Hilli a gente chama de crenças raízes, ou seja, as dores da alma, as dores da alma, para que a gente possa exatamente curar-se no nível mais profundo do nosso ser. Ou seja, descobrir a matriz daquilo que nos faz sofrer. Porque não adianta você estar lá com um sofrimento na alma, na raiz, na base, e você ir para o médico e tomar remédio. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas, porque estão cronicamente doentes em cima, na alma, ou seja, nas suas atitudes, nas suas crenças, nas suas percepções. E de nada adianta você tomar um remédio químico, que ainda tem o potencial de ser devastador com os efeitos colaterais, agressivo, e aí ficar esperando que aquilo vá gerar algum efeito, quando você está com uma dor mais profunda. Tem gente de Cascavel, a Franciele, tem gente do Paraná também, de Cornélio Procópio, Vilma. Que bom, o pessoal do Paraná adora o Paraná. Então é muito importante, gente, que a gente tome essa consciência da auto-investigação para você ir na matriz, para você ir na raiz. O que nós estamos fazendo ao divulgar a Jornada da Saúde Quântica, que você pode, eu sugiro que você se inscreva, o link está aí abaixo do título da live, para que você possa ter conhecimentos com esse potencial de levar você a ser um investigador de você mesmo, de você mesmo, a ser um cientista, uma cientista de você mesmo. Não tem como você ficar tomando remédio quando você está com a sua alma doente, que você precisa olhar para essa ferida. Você não pode estar descascando essa ferida todo dia, está se magoando, você está se martirizando, você está se punindo, você está se culpando, você está com estima baixa, você está com estima baixa, você está se inferiorizando diante das pessoas, não tem como. Você vive se comparando, então toda vez que a gente se compara, a comparação já traz aí um sentimento de inferioridade, é muito comum. Isso mostra exatamente, mostra exatamente uma alma ferida, uma alma ferida que está se colocando numa posição de inferioridade, e toda vez que um ser humano se coloca na posição de inferioridade, ele vai encontrar algum algoz para reforçar esse padrão. É como se a gente, toda vez que a gente vibra numa frequência de dor, de sofrimento, de alto martírio, a gente convida as pessoas, porque a gente está emanando uma frequência de sofrimento, a gente convida as pessoas a apertarem, ou seja, a nos magoarem mais. É exatamente isso, ou seja, para que a dor aumente, para que o sofrimento nos ensine a sair. Então, a pessoa às vezes precisa ter uma doença grave, um câncer, ou seja, uma doença, as chamadas doenças incuráveis, porque, o que é que são doenças incuráveis? São incuráveis do ponto de vista de você olhar para a doença, mas se você olha para o ser humano, todo o ser humano é curável, toda doença é curável, porque você precisa olhar para as causas desse sofrimento. E muitas dessas causas são dores da alma, são dores profundas, onde a pessoa vem reproduzindo padrões de sofrimentos crônicos, atitudes crônicas, crenças limitantes crônicas, percepções do mundo, doentias crônicas, entende? Então, à medida que a gente tem essa clareza, a gente vai olhar para a doença, para o problema, para a ferida aberta, como uma oportunidade da gente evoluir. E aí, eu tenho falado para as pessoas o seguinte, você está no lugar certo, você está no momento certo, cercado das pessoas certas, cercada das pessoas certas para você evoluir. Então, toda vez que você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, pense nisso, eu estou no lugar certo, eu estou no momento certo, e eu estou com as pessoas certas para a minha evolução. Com isso, a gente transforma o problema em uma oportunidade. É exatamente isso que a gente vai, na jornada quântica, que eu convido vocês a se inscreverem, é exatamente o que nós estamos ensinando na jornada quântica, os princípios elementares que fazem com que você tenha uma nova postura diante da vida, saindo desse vitimeis, ou seja, desse queixismo, dessa vitimização, dessa lógica pequena. Ana Cristina Massa, boa noite aí dos Açores, daqui a pouco estou chegando na sua terra, tá? Na terça-feira, estamos embarcando aí, estou muito feliz de ir para os Açores, e muito curioso também de conhecer aí, esse arquipélago, são nove ilhas, estou muito curioso realmente, de conhecer mais essa, mais uma face aqui desse país, tão maravilhoso, né? Oi querida Ana Luíza, então gente, é isso aí, a jornada quântica que nós estamos convidando vocês a participar, é exatamente com esse intuito de empoderar vocês nesse caminho. Eu vou ler para vocês aqui, a frase, uma mensagem que eu recebi hoje do doutor Alberto Barreto, psiquiatra, criador da terapia comunitária integrativa, que é um dos palestrantes do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, e vocês todos são meus convidados, minhas convidadas, a participar no dia 20, 21, 22 de outubro. Olha só, que mensagem linda que me inspirou o título da live de hoje, né? O silêncio traz, lembre-se, onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir, não alimenta, reclamar, não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada, continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, não será bom para nós. Então, perceba isso aí, gente, o que não é bom para os outros, também não é bom para nós. Então, é muito importante que a gente qualifique as nossas relações com as outras pessoas, ou seja, não fazer ao outro o que a gente não quer que faça com a gente. Vamos lá, dando prosseguimento. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão e se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará e o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de paz, mas com certeza, perdão, um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Então, veja que mensagem linda aí, do Chico Xavier, que eu recebi do meu amigo, doutor Adalberto Barreto, que é um dos palestrantes do próximo Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. E foi esse texto que inspirou essa live de hoje. Eu vou repetir umas passagens aqui para que vocês fortaleçam isso dentro de vocês, para que vocês busquem a cura da alma, a cura mais profunda, que é exatamente o que a gente está compartilhando na jornada quântica, que você pode se inscrever e assistir ainda hoje o primeiro vídeo da jornada. Está aí, o link está abaixo do título da live. Veja bem, vou repetir essa passagem. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Então, gente, é muito profundo isso aí. Ou seja, o que esse texto está dizendo é a responsabilidade pelo que está se manifestando da nossa vida é inteiramente nossa. Se você se deixa ferir, se você está descascando ferida todo dia, a tendência é que você vá ferir as pessoas. Uma pessoa com medo, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa com um sentimento de inferioridade, ela está sempre se defendendo do mundo. Ou seja, ela está vendo todas as pessoas como ameaças. E a tendência é que ela comece a ferir porque ela tem medo. Ela tem medo de ser ferida. Eu vou pedir para a Laís, se você estiver aí, Laís, querida, você posta esse texto aí para as pessoas da live poderem copiar. Aproveita e coloca o link da Jornada Quântica para que as pessoas possam também acompanhar a Jornada Quântica e se deparar com conteúdos com esse potencial de transformar a vida delas. Então, gente, é exatamente isso. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas em sofrimento, elas vão estar sempre olhando para as outras pessoas e vendo as outras pessoas de forma ameaçadoras. E aí elas tendem a ferir as pessoas. E aí quanto mais elas ferem, elas são feridas também. Então é exatamente o propósito desse trabalho que a gente está fazendo e que a gente amadurece sempre. A cada dois anos nós organizamos o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, onde a gente traz pessoas que estão exatamente sendo exemplos, pessoas que se transformam, pessoas que superaram a culpa, que superaram o complexo de inferioridade, a baixa autoestima, a dor, o sofrimento. E hoje são pessoas que possibilitam as outras pessoas também se curarem. Então, veja, pessoas curadas curam pessoas. Então é esse o convite que eu faço para você. Ou seja, é o convite da cura profunda. Então, na jornada quântica, a gente está exatamente compartilhando essa possibilidade com você. Onde você pode ter conhecimentos que ajudam a você se curar. E você se curando, você ser um curador também. Ser uma pessoa que ajuda a se curar. Não adianta você querer repetir tudo o que sempre fez e esperar que sua vida mude. Você tem que mudar. Você tem que investir em você. Você tem que ter uma coragem. Você tem que ter a coragem de investir. Você tem que parar de baixar a cabeça. Você tem que parar de contar mentiras para você. Você não pode dar voz a pensamentos que te colocam para baixo, que te colocam numa situação de inferioridade, porque isso não existe. só o seu humano é capaz de se colocar numa situação de inferioridade. Então, se você se coloca, o valor que as pessoas te dão está na proporção do valor que você se dá a você mesmo. Então, pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. É muito comum, exatamente. Tem aquelas pessoas exatamente que vivem, elas não têm discernimento. Elas são chatas e elas terminam chateando as pessoas e atraindo mais chateação para elas também, porque as pessoas começam a se irritar com elas. Pessoas amarguradas amarguram as pessoas. Não sei se você já conversou com uma pessoa exatamente no estado de amargura, de reclamação, de queixa. Então, a pessoa está ali o tempo todo se sentindo vítima, coitado, coitada das circunstâncias e não percebe que ela está criando essa realidade todos os dias. Então, você precisa mudar o padrão, você precisa educar a sua mente para parar de se mutilar, para parar de, exatamente, estar deixando a sua ferida aberta, vibrando naquela frequência do que você não quer. Então, é muito importante que você entenda que a realidade que está se manifestando na sua vida é uma criação sua. Enquanto você estiver responsabilizando os outros, o país, o governo, os seus pais, seu marido, seu ex-marido, sua esposa, sua ex-esposa, você está terceirizando a solução do problema. Então, o que a gente está é exatamente isso aí. Pessoas santificadas santificam pessoas. Então, você, quando a gente está, quando a gente convive com uma pessoa de bom coração, uma pessoa que tem um propósito elevado, então, a gente não precisa de muita conversa. A gente, em pouca conversa, a gente já percebe, já sente a vibração da pessoa que ela está ali com boas intenções, ela está querendo fazer o bem. Mesmo quando ela erra, porque nós erramos. Nós somos seres humanos. Você erra, eu erro, todo mundo erra. A grande questão é, qual é o nível de repetição dos seus erros? Porque errar um dia, errar dois, mas você erra dois, três, quatro, cinco, seis, todo dia você continua errando. Então, o que significa isso? É automutilação, é atirar no próprio pé. Ou seja, muitas vezes, é ignorar que você está criando as causas do seu próprio sofrimento. Por isso que eu recomendo que você nos acompanhe na jornada da saúde quântica. São quatro vídeos que eu gravei com o intuito de trazer conhecimentos que ajudem você nesse despertar para uma nova possibilidade. E será um imenso prazer. Uma das coisas que eu mais tenho falado para as pessoas é, você precisa estar convivendo convivendo com pessoas mais positivas. Você precisa estar lendo livros que te coloquem para cima. Você precisa estar vendo vídeos como esse que tem o intuito de colocar você para cima, tirar você da zona do conforto. Tirar você desse em em em, dessa reclamação, dessa queixa, dessa vitimização que não leva você para lugar nenhum. Leva sim, para o mesmo lugar de sempre. O lugar da queixa, o lugar do sofrimento, o lugar da vitimização, o lugar da doença, o lugar onde você não evalui. Repetindo tudo o que sempre repetiu e vai tomar remédio, você não vai poder sair do lugar. Então, a saúde quântica é uma proposta integrada de conhecimentos científicos onde nós trazemos a base da física quântica, nós trazemos a epigenética, nós trazemos a neurociência, nós trazemos os conhecimentos espirituais, como essa mensagem que eu estou lendo aqui. é uma mensagem muito profunda que diz exatamente o seguinte, veja, vou repetir mais uma parte da mensagem para vocês verem a profundidade, a profundidade e o caminho que ela aponta. É exatamente isso aí, Cristina, são as armadilhas do ego, são os programas que a gente cria e que nutre programas muitas vezes doentios que não nos levam a evoluir. discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a absolutamente nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada, continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, aguardando o concurso sábio do tempo, ou seja, não tem nada que o tempo não cure, não tem nada que o tempo não transforme, não tem nada que o tempo não nos traga uma nova percepção, porque quando a nossa mente está embotada com a raiva, com o ressentimento, ressentindo, trazendo de volta a programação da dor, do sufrimento, não tem como você sair, não tem como você evoluir. Então, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, olhe bem isso aí, o que não for bom para os outros não será bom para nós. Então, é muito importante isso, você ver qual é a qualidade das suas ações, como é que você está tratando com as pessoas, como é que você está julgando as pessoas, porque tudo que você está criando, entenda, compreenda, vai voltar para você, porque você precisa provar da sua própria criação, para que você possa se aperfeiçoar, se aperfeiçoar a partir daquilo que você planta, você planta e você colhe para você ver se você está plantando da melhor maneira possível, se você, boa noite Luciene, boa noite Silvana, se você está plantando da melhor maneira possível, para que você possa aprimorar a sua capacidade de plantar, a sua capacidade de colher, a sua capacidade de semear. Então, o que a gente divulga é exatamente a Márcia está dizendo que pagamos o preço para ser completo e vale a pena, é isso aí. Então, o que a gente está divulgando na jornada da saúde quântica é exatamente essas possibilidades, gente, você entender que você pode sair dessa dependência de medicamentos e que você pode, olá Maria del Carmo, tudo bem querida, Maria do Carmo Ferreira também, que você pode criar uma nova realidade para você desde que você treine a sua mente, para que você saia desse processo de aprisionamento, aprisionamento criado pelas estruturas da mente repetitivas que criam realidades que não são as melhores para você. Então, todo esse trabalho que a gente está divulgando, eu estou muito feliz aqui de estar hoje aqui em Portugal, já fiz inúmeras palestras, hoje estou aqui em Estarreja, ontem estava lá na cidade do Porto, então tem sido assim uma maratona quântica, tenho dito aqui para a Ana Pedroso, que é a organizadora de todo esse evento, junto com o marido Carlos Pedroso, estou muito feliz porque a gente está aqui numa verdadeira maratona, numa jornada quântica aqui em Portugal e eu estou feliz também de estar proporcionando essa jornada quântica aí no Brasil para vocês que nos acompanham, clica, lembre de clicar no link no link da jornada para que vocês possam nos acompanhar também peraí, deixa eu só mandar uma mensagem vocês possam nos acompanhar também aí no Brasil, então é uma felicidade a gente peraí, só um momento aqui, então é uma alegria a gente saber que a gente está em qualquer parte do mundo, estou muito feliz também aqui de estar em Portugal porque eu estou me reconectando com as minhas raízes, a primeira vez eu passava aqui, já estive na Europa várias vezes, mas passava Portugal de passagem e aí dessa vez eu estou aqui, eu estou aqui podendo, eu estou aqui podendo conhecer conhecer de perto essa nação que é uma nação que está por trás da gente, ou seja, da nossa história, das nossas origens, conhecer as pessoas aqui de Portugal, a receptividade está a melhor possível, eu posso dizer para vocês, nós estamos sendo muito bem recebidos, com muito carinho, com muito entusiasmo, sei que a gente está plantando uma semente aqui, nós já estamos com um convite para ir para a Espanha da próxima vez, hoje chegou um convite também para ir para a França da próxima vez, então assim, vamos, exatamente, é o meu grande sonho, é o nono país que hoje, que eu trago esses conhecimentos e a minha ideia é levar esses conhecimentos para o mundo, porque eu tenho certeza absoluta que quando você, quando você abre as portas para uma nova possibilidade, não tem como mais você voltar atrás, é um caminho sem volta, porque a sua vida vai se transformar naturalmente. Então, gente, é isso aí, eu estou convidando vocês para que nos acompanhem, eu estou aqui na jornada quântica em Portugal, e no entanto, nós temos uma jornada quântica aí no Brasil que você pode, abaixo do título da live, se inscrever e assistir esses vídeos e eu tenho certeza que certamente você nunca mais será a mesma pessoa depois que assistir tudo isso aí, porque o conteúdo realmente é extraordinário. Boa noite, querida Magda, que bom você por aqui, a Margarete também, aí de Brusque, então o propósito é exatamente esse, que você possa se empoderar nesse caminho e você possa deixar com que o seu coração seja tocado por essas possibilidades. Está aí o link da jornada quântica, eu recomendo que vocês assistam, assistam com o coração aberto, no primeiro vídeo você vai ter um PDF com uma série de perguntas para que você possa fazer o seu diagnóstico, como é que você está do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, como é que você está cuidando de você, todo esse trabalho é voltado para que você desenvolva a capacidade do autocuidado, cuidar de você, cuidar do outro, cuidar da natureza para que a gente possa com a nossa transformação ajudar a curar o mundo. Eu vou ler mais uma vez para encerrar aqui a nossa live de hoje deixando essa mensagem aí que diz o seguinte, onde quer que você esteja seja a alma desse lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior, para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada, continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas, quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor, acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece, o que for bênção para a sua vida Deus entregará e o que não for Ele te livrará, um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Um beijo na alma, fortaleça-se interiormente, elevem a estima, não se deixem inferiorizar, valorizem-se sempre, durmam sempre dando comandos positivos, acordem sempre dando comandos positivos e vejam todos os desafios, sejam eles desafios materiais, emocionais, de qualquer tipo que seja, como um trampolim para que você evolua e para que você se transforme em uma pessoa melhor a cada dia. Eu aguardo vocês na jornada quântica e aguardo vocês no dia 20, 21 e 22 de outubro, lá no Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Igualidade de Vida, são 18 convidados aí de várias partes do mundo e do Brasil, exatamente criando esse ambiente enriquecido com o potencial de inspirar você aí para um outro nível e sobretudo para curar, curar-se profundamente, curar a sua alma. Um beijo na alma, fique em paz, uma excelente noite e qualquer novidade aqui de Portugal, nós estaremos aí comunicando. Vou ficar aqui até o dia 19, ainda tem uma jornada grande, na terça-feira, amanhã estamos voltando, estamos indo para Coimbra, voltaremos depois para Lisboa, na terça-feira já estamos em Açores, então a jornada aqui é grande e vocês podem nos acompanhar aqui nas lives e também na jornada quântica, será um possível estar junto com vocês nessa jornada. Um beijo, tchau, tchau.